E aí Ah, dá pra consumir o lobo Caramba, a gente consumiu o lobo Cara, que foda, velho A gente matou o lobo, mano Chupamos o lobo Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos O melhor e menor canal do mundo Pra você que tá chegando exatamente por agora Só procurem um lugar confortável Pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes E bora conhecer essa maravilha Que finalmente tá nas nossas mãos V-Rising V-Rising, pra quem não sabe, é um RPG Survival que você pode jogar Com amigos ou com estranhos Dependendo do servidor que você for entrar E o jogo tá sendo lançado hoje No dia 17 de maio A gente já tá em maio, meio de 2022 praticamente Mas o importante é que a gente finalmente Tá podendo trazer esse jogo ao canal Lembrando que ele tá em acesso antecipado E ele tá aí no precinho Se eu não me engano de R$28,99 na Steam Errou! Então bora lá jogar Lembrando que é a primeira vez que eu tô tendo contato com o jogo Até então Eu só tinha visto algumas informações sobre ele Mas a gente pode hospedar o seu próprio servidor Você pode aí convidar os seus amigos Alguns parentes, né? E jogar privado Ou hospedar um servidor dedicado Alugar um servidor ou configure o seu próprio E jogar online Junte-se a um reino online e comece a sua ascensão Como é a primeira vez que eu tô jogando Eu vou entrar num jogo online Pra gente ver como estão as partidas Beleza! Modos online A gente tem aqui alguns disponíveis, né? Jogador vs a máquina 1 a 4 players recomendados Jogador vs jogador 3 a 4 players recomendados Jogador vs jogador plus Que deve ser provavelmente um PVP liberado com um player loot Você morreu, você perde seus itens E dupla Jogador vs jogador 1 a 2 recomendados Eu vou tentar esse aqui Jogador vs a máquina, né? Vamos dar uma olhada aqui E procurar os servidores Tá, eu vou entrar nesse aqui mesmo, né? É PVE e tal Vamos entrar só pra gente poder ver isso aqui Não tem problema Como eu disse, ele é bem parecido com o Valhain Então ele consiste em juntar materiais Derrotar world bosses E fazer outras missões Pra que você possa formar a sua base E o seu clã de vampiros Porém, contudo e entretanto A gente tem também as mecânicas de vampiro, né? Os poderes vampíricos Que você adquire derrotando bosses E outras coisas Como, por exemplo, mecânicas de não poder andar Durante o dia ou a noite Vai ser bem bacana Ver isso aqui bem de perto Beleza! Aqui estamos criação de personagem Tipo de corpo A gente pode escolher aqui Ou mulher Ou homenzinho, né? Esse homenzinho Tá muito estranho É o pescoço dele, velho Tá tão engraçado hoje Seu filho de uma p*** Tá, tom de pele A gente pode escolher aqui Alguns tons de pele Vou deixar mais pálido assim, né? Cor dos olhos Eu vou deixar vermelho mesmo Penteado A gente tem alguns à disposição aqui Acho que esse aqui vai ficar bem legal Cor do cabelo Eu vou deixar meio grisalhão assim, ó Traços aqui tem as barbinhas Vou deixar dessa forma Acessórios Acessórios eu acho que não precisa Tá bem tranquilo quanto a isso Infelizmente a gente não tem tantas opções assim De customização Mas pelo menos eu consegui fazer o Temer jovem aqui, né? Não renunciarei Se é que isso é possível Eu vou colocar Temer Apesar de que já deve ter com certeza um Temer Mas enfim Vamos lá criar o personagem Nossa, o vampiro chamado Temer Cara, da hora Eu queria criar Eu esqueci disso Eu podia ter criado o Blade, velho Mas tá bom Tá, girar a câmera Segure o botão de girar aqui Pressione espaço pra despertar E aqui estamos nós, ó Nosso querido Temer É a chance de acompanhar de perto O que o Temer fez durante a Durante os primeiros anos da vida dele, né? Os primeiros anos do milênio dele Eu queria um modo action, digamos assim, né? Eu não tô tão acostumado assim com essa coisa De ficar segurando o mouse pra poder Fazer Mexer a câmera e tal Então eu não sei se tem um modo action pra isso Mas bem que podia Um pouco estranho até se acostumar Ter que segurar Isso aqui me lembra bastante MMO RPG antigo Que você tinha que segurar o mouse Pra poder mexer a câmera Colete ossos Então vamos lá F entra E aqui estamos O gráfico do jogo tá bem feitinho, né? Tá bem detalhado, inclusive Eita Isso aqui ele vira Homem-bomba, basicamente Receita de criação desbloqueada Cria uma espada Tá com alguns erros na tradução, né? Eu acho que Pelo pessoal de fora Os gringos não terem acesso A assentos dessa forma, ó Tá um pouco bugado ainda a tradução Como eu disse Ainda tá em acesso antecipado Então faz sentido que Que a gente tenha Esse tipo de problema Esse tipo de erro Mas não é algo que atrapalha Tanto, não Tá, dá pra se mexer Enquanto a gente anda, né? A câmera é fixa, digamos assim Na verdade a câmera Você se move Com o botão esquerdo do mouse Direito, na verdade Eu não sei qual é o direito e esquerdo Mas eu sou a favor de pessoas Que chegam aos 30 anos Sem saber qual é o direito e esquerdo Ok, peguei um rato Tá, eu posso usar o rato? Ah, eu posso usar o sangue do rato Tá, mastiguei o rato, mano Que nojo Como vocês já devem estar imaginando De forma óbvia, né? Esse aqui é um jogo que Tem sim o seu grind Novamente pra quem não sabe O que é grind Vai brotar aí na tela pra vocês Mas esse é um jogo Que tem bastante grind Esse é um jogo Que tem ali o seu grind relativo, né? Pra você poder fazer os seus sets A sua casa e etc Se a gente acha outros inimigos aqui Ok, o personagem parou de bater do nada Ah, tô com lag Já vi tudo Tá, eu acho que daqui Foi de onde a gente saiu Acabei voltando Meu senso de localização Mas não me culpem Eu sou um vampiro Que acabou de acordar Num século Recente Fiquei adormecido por muito tempo Então os caras vieram aqui E construíram tudo isso Por isso eu tô tão perdido Beleza, a gente chegou numa floresta aqui Eu posso escolher um lugar Onde eu vou começar Leste ou oeste Da floresta de Farben Vou escolher o leste Pra mim meio que tanto faz Eu não conheço o mapa De qualquer forma E aqui a gente achou Um jogador Pera, eu posso ficar arrastando Um jogador? Isso Pera, eu posso arrastar Um jogador Até onde eu quiser Ih, a gente tá pegando fogo Vai pegar fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Aqui Na sombra a gente fica de boa Mas aqui a gente já pega fogo Na sombra de boa Aqui Olha isso Ai, ai Caramba, que doideira Então assim, a gente pode Irmão Pera aí, cara Não é assim que funciona não Lobo Some Cara, tá dando umas travadas De vez em quando No jogo Mas ele não tá consumindo Quase nada da placa de vídeo Acho que tem alguma coisa a ver com Não sei Com uma otimização Lembrando que isso aqui É um acesso antecipado Então a gente Ainda vai ter Muitas melhorias E tal E o mapa é gigantesco Olha o tamanho Desse mapa Meus amigos Beleza? Control esquerdo A gente pode usar aqui a vida A gente pode chupar o lobo É isso? A ambientação do jogo também É bem legalzinha Tem as árvores ali embaixo Será que dá pra pular? Não dá Olha o lobo vindo me caçar Que não, irmão Ué Tá Eu achei que ele ia Ah, dá pra consumir o lobo Caramba, a gente consumiu o lobo Cara, que foda, velho A gente matou o lobo, mano Chupamos o lobo Meu personagem bugou E o lobo, ele é muito ágil Também ataca Vai Ah, que não, irmão Olha lá Ainda vou beber do seu pescocinho Logo Me respeite, rapaz Já fui presidente do Brasil Muito pior do que ser vampiro Lembrando que por ser um sandbox Você pode fazer o que você quiser Basicamente lidar Essas missões iniciais Pra você ter uma noção De como jogar o game Mas é um sandbox Continua sendo, né Então você pode fazer aí O que você quiser Junto com seus amigos Pode ir pro lugar Onde você quiser Sendo um bom vampiro Aí você pode chupar Quem você quiser Sem maldade Sem maldade Beleza Ó, abri um menuzinho Aqui no canto Eu não faço ideia Do que ele faz Mas vamos dar uma olhada Lobo alfa Caça e portadores de sangue V, poderosas E bebo sangue deles Pra assimilar seu poder E conhecimento Então beleza Eu imagino que isso aqui Seja um sistema de mini bosses Nível de equipamento muito baixo Mas esse aqui A gente já pode caçar Os poderes dele É se transformar Numa criatura veloz Como um lobo Esmague rochas em pedaços Vamos lá então Colocar nossa Mareta Então cada arma Ela tem utilidade Pra fazer aí Um certo tipo de craft Bacana Imagino que você consiga Fazer com quase qualquer arma Mas Algumas tem facilidade Pra fazer isso As animações do jogo Também tão bem bonitas Gostei bastante Do que eu tô Do que eu vi Aqui até agora Fronteiras e coração Do castelo Construa um coração De castelo E interage com ele Expanda seu território Colocando fronteiras Tá, não abriu nada Na criação O negócio agora É só criar o castelo Ah, já dá Só que eu não vou criar aqui não Onde que eu vou criar Meu castelo Deixa eu ver Vou criar meu castelo À beira do lago Por que, Charlie? Você vai criar seu castelo À beira do lago Porque perto do lago A lógica é que Surgem animais Inocentes Para beber água Do lago do lago E eu estarei lá Esse é o castelo De outro jogador Tá, não vou atacar Nada aqui não Porque a pessoa Construiu de boa Mas é muito interessante Ele batendo O que é isso Dormindo aqui? O que é isso? Um urso Vamos jovem Ok Afastar dele Vamos usar aqui Minha habilidade Já dá para consumir o urso Cara, muito foda isso E é isso Adeus ursão Obrigado aí Pela Pelo alimento Ali eu imagino Que seja um acampamento De humanos Tenta chegar por lá Tem mais essa Alguns lugares aqui São acampamentos De humanos E aí você pode Atacar eles Ou não Logicamente A gente vai atacar Porque a gente é Desordeiro Imagino que aquele Seja o boss deles Pera Tem um vampiro ali também Ok O cara está me acertando Enquanto eu estou consumindo O amigo dele Eu acho que isso aqui Vai dar medo Ou não Não contava eu Com minha chupada Que não Irmão Que chupada É monstra Cara Agora está vindo outro Ó Chegou um vampiro Para me ajudar Muito bom Tá Deixa eu me recuperar Um pouco aqui Enquanto o cara ali vai O cara está nível 17 Então ele dá conta Interessante ter chegado Uma pessoa para ajudar Bem na hora Eu acho que eu estou mudando Do cara também Não tenho certeza Tomou uma jabiraca Tá Eu posso escolher o lugar Onde eu vou reviver Nossa Que triste Eu perdi meus itens Ok Revivemos sem nada Basicamente Só com as coisas Que a gente já tinha feito Cara Que triste Até a gente chegar lá Agora Vai demorar uma vida Duas horas depois Ó Eu acho que está ali Tranquilo E pelo visto O cidadão Morreu Não Morreu não Transferiu tudo Legal A gente pegou Nossos itens de volta Acho que aqui Dá para a gente fazer Nossa casa Ah tá É um boss Tem até uma caveirinha ali Eu achei que era uma árvore E um boss É um boss árvore Mas é um boss Cadê? E lá vem ele Ó Acho que aqui Dá para a gente construir Nossa casa Mentira Cara Tudo nesse jogo Me mata Incrível Vou fugir daqui Caramba De abraço Ainda bem que está morto E morto no sentidor Tá Tem a casa de alguém Ali na frente Mas Acho que aqui embaixo Dá para construir Nossa casa Aqui eu acho que dá Ó Tá Muito bom Perto demais De outro castelo Pera Então não dá Não dá Ó Tá Acho que eu consigo criar Aqui então Vamos limpar tudo E a gente faz Uma proteção Pos Ah ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tá. Sem energia. Insira uma essência no coração do castelo. Essência é isso aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Coração do castelo. Tá, você tem uma mecânica que você tem que ativar o coração do castelo basicamente, mas pra isso você precisa de energia. Interessante. Eu tenho 82 e agora sim a serralheria tá aqui, funcionando firme e forte. Produzindo nossas tábuas. Com isso a gente consegue construir mais coisas depois. Cara, bem louco isso aqui, ó. Basicamente o sangue é o que faz o castelo inteiro funcionar. Deixa eu ver o que isso faz. Olha, ele atrai ratos. Ou rato gigante. Ou rato pútrido. Eu preciso de fibra vegetal e osso de peixe. Ou osso e fibra vegetal. Isso aqui eu tenho. Isso aqui eu tenho. Cara, que massa, velho. Olha isso. E aí ele fica consumindo os materiais pra poder me gerar várias coisas aqui enquanto às vezes eu tô dormindo, etc. Isso aqui ele fica produzindo uma néboa. Mas ele come muito osso. Então a gente vai ter que matar bastante bicho. Isso aqui é os bauzinhos que a gente tem, ó. Posso colocar as coisas aqui, mas eu não vou colocar nada por enquanto não. Cara, muito bom. Gostei muito disso aqui. Bom, vou fazer o seguinte. A gente... Eu acho que deu pra mostrar mais ou menos, né. Como que é o começo desse jogo e como que as coisas funcionam por aqui. A gente conseguiu construir ali uma estação, né. Que a gente vai precisar de mais materiais depois pra poder manter ela, obviamente. Uma bancada simples eu ainda não fiz. Aumentar o nível do equipamento também não. Mas enfim, é um jogo bacana. É um jogo com bastante mecânicas. É um survival com uma proposta de vampiro, né. Um negócio muito interessante que até então acho que ninguém tinha abordado isso. O negócio parou ali. Ah, ele produziu rato. Olha isso. Ele produziu dois ratos grandes. Deixa eu ver se dá pra fazer mais. Dá, ó. Dá pra ficar produzindo rato aqui pra sempre. Mas, eu achei bem interessante. Obviamente, faltaram mostrar aí pra vocês muitas mecânicas. Mas, no começo de jogo, não dá pra mostrar isso. Já que, por exemplo, bosses eu não consegui enfrentar nenhum. Porque sozinho é um pouco complicado. E aqui a gente tá num servidor de gente que eu não conheço. Mas, eu acho que é um jogo bacana. Se você for jogar principalmente com amigos aí, eu acho que compensa bastante, né. Pra poder aproveitar, pra poder curtir. Não foge muito da base dos outros survivals que a gente já tá acostumado. Mas, é aí uma proposta, no mínimo, nova, né. Eu gosto bastante dessa temática de vampiro. Dessa coisa de, sei lá, cara. De escuridão. O cara que acordou no futuro. É uma proposta muito interessante. Já usaram isso em vários filmes. E eu acho que acertaram demais aí. Tá cheio de rato minha casa agora, velho. E aí, ratinho, vem cá, vem. Tá cheio de rato minha casa. Mas, é um jogo realmente muito interessante. Eu só queria poder jogar com outras pessoas. Eu vou ver se eu abro meu servidor pra gente poder jogar aí. E ter uma experiência melhor. E eu trago pra vocês, assim, que conseguir uma galera pra poder jogar aí. E ter coisas mais interessantes pra mostrar, né. Eu imagino. Porque começo de jogo sempre é... Eu trago mais essas primeiras impressões. Mas, pra mostrar pra vocês interface, jogabilidade, etc. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. E agradeço muito a presença de vocês até essa parte do vídeo. Se quiserem deixar aí o seu like, dislike, comentário, compartilhamento, receita de bolo ou qualquer outra coisa, fiquem à vontade. Essa interação de vocês com o canal me ajuda demais, demais, demais. Faz aí com que o algoritmo espalhe os vídeos pra mais pessoas. E mantém o canal vivo por consequência, beleza? Então, sem vocês, o canal acaba morrendo aí, infelizmente. Mas eu creio que isso não vai acontecer por enquanto. Por enquanto. Nos vemos na próxima. Valeu. Falou. É nóis.